E o Vinícius prezava muito os seus amigos, e por isso ele escreveu, aos meus amigos. Ah, meus amigos, não vos deixais morrer assim, o ano que passou levou tantos de vós, e agora os que restaram se puseram mais tristes, deixaram-se, por vezes, pensativos, os olhos perdidos em ontem, lembrando os ingratos, os ecos da sua passagem, lembrando que irão morrer e também vão cometer a mesma ingratidão. Se eu morrer antes de você, faça-me um favor, chore o quanto quiser, mas não brigue com Deus, por Ele ter me levado. Se não quiser chorar, não chore, se não conseguir chorar, não se preocupe, se tiver vontade de rir, ria, se alguns dos meus amigos contarem algum fato ao meu respeito, ouça, e depois acrescente a sua versão. Se me elogiarem demais, corrija o exagero, se me criticarem demais, defenda-me. Se me quiserem fazer um santo só porque eu morri, mostre que eu tinha sim um pouco de santo, mas estava bem longe de ser o santo que me pinta. Se me quiserem fazer demônio, mostre que talvez eu tenha sido um pouco demônio, mas que a vida inteira eu tentei ser bom e amigo. Se falarem mais de mim do que Jesus Cristo, chame a atenção deles. Se sentirem saudades e quiser falar comigo, fale com Jesus que eu ouvirei. Eu espero estar com Ele o suficiente para continuar sendo útil a você, lá onde eu estiver. E se tiver vontade de escrever alguma coisa sobre mim, diga apenas uma frase. Foi meu amigo, acreditou em mim e me quis mais perto de Deus. Aí então, derrame uma lágrima. Eu não estarei presente para enxugá-la, mas não faz mal. Outros amigos estarão e farão isso no meu lugar. E vendo-me bem substituído, irei cuidar da minha nova tarefa lá no céu. Mas, de vez em quando, dê uma espiadinha lá para cima, em direção a Deus. Você me verá? Ou talvez não me verá? Mas eu ficaria muito feliz vendo você olhar para Ele. E quando chegar a sua vez de ir também para o Pai, sem que nenhum véu venha a separar a gente. Vamos viver em Deus a amizade que aqui nos preparou para Ele. Você acredita nessas coisas? Sim? Então, ore. Para que nós dois vivamos como quem sabe que vai morrer um dia. E que morramos com quem soube viver direito. Amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente. E isso se inaugura aqui mesmo, no seu começo. Eu não vou estranhar o céu, não. E sabe por quê? Porque ser seu amigo já é um pedaço dele. Nós não fazemos amigos. Reconhecemos. Eu poderia suportar, embora não sem dor, que me tivessem morrido todos os meus amores. Mas enlouqueceria se morressem todos os meus amigos. Amor! 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 Amor!